Música Vota para o Minas Futuro, Vota para o Underteam Presidente Partido Underteam, Francisco Guterres Manubui, Hato declaração, lheu-se conferência da imprensa e a sede nacional Underteam, Bekusi, domingo nem. Tur Francisco Guterres Manubui, povo agricultor Sira e o município Manatuto, Novo Iqueque, abandona Sirena Torno Toos, Tamba governo la facilita agricultor Sira, O de açaia produção a Ihan Iharai Laran. Tamba, Francisco Guterres Manubui promete, Bahira povo aileba Sira fofirba a Partido Unidade Nacional Democrata da resistência timorensa que o Underteam se moderniza o setor de agricultura e o município Manatuto, Novo Iqueque. O compromisso vai, vai arem an atentos. O Sirena Modal serve muito ao setor privado do Timor-Huã para modernizar a agricultura. E o produto que não tem investidores internacionais, é o Timor-Huã. Para se adicionar nesse produto nacional, para merecar, merecar e estimor. Não, 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 não. A agricultura do Iqueque tem que laua. Tem que modernizar a agricultura. Agora, o Kukarau, não temos que realmente fazer para ajudar o consumo do Estado eternal, o conteúdo nacional. Nastão, não, 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 já. A história da supermercado, não, 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 não. O secretário-geral para ter um time Orlando da Silva Wato Misa actuar, um time que a Universidade da Agricultura e do município de Viqueque facilita a juventude de cirurgia e estudar na prática com a agricultura. Um time que a Universidade da Agricultura é criada na Universidade da Agricultura e na Universidade da Agricultura do município de Viqueque. A Universidade da Agricultura do município de Viqueque é criada na Universidade da Agricultura. Um time que a Universidade da Agricultura do município de Viqueque é criada na Universidade da Agricultura. e também tinha uma grande grande surpresa e ainda não era tão grande. Nós não era intelectual, mas não era o BKK-1, mas não era o Rai-9. Mas nós não era o Rai-9, mas não era o Rai-9. Partido Nertim, se resistiu ao tribunal, se tornou o Partido Ilegal da Timor-Leste, e foi o ministro de Fulano Agosto, que não era o Rai-9. Eu estava fechando o time de candidato Jusiana Muzorta para Presidente da República em período mais tarde do momento em que eu estava semeja. Não farei o time de parlamentar antes do momento em que eu estava semeja. Eu estava sentindo ao outro dia em parlamento nacional. Abraão Ameral, Tito Silva, Jemén.